O revestimento do piso deve consistir em placas dissipadoras de calor instaladas com um epóxi condutor. Elas são encontradas tanto em placas de carpete ou vinil e fornecem uma grande superfície condutora. Toda a superfície do piso é então aterrada na estrutura do prédio ou em um terminal de aterramento. Com o medidor MAGR é possível medir a propriedade condutora do piso. Posicionando as sondas de acordo com as especificações, uma pequena carga é enviada através do piso. O medidor pode então determinar se o piso passou no teste. Os pisos não condutores falharão no teste. Qualquer pessoa que caminhe sobre um piso dissipador de estática deve estar protegida por calcanheiras ou sapatos para ESD. Um carrinho com rodas de plástico empurrado sobre o piso pode gerar uma carga estática. Assim, qualquer carrinho usado nesta área deve ter rodas condutoras e ou uma correia de aterramento. Onde está o piso? Onde está tudo? E aí